Música Apaixonada por óculos, a Isabel trabalha com as últimas tendências na loja dela. Em 2021, a armação cristal está em alta. É tendência, porque é um modelo super discreto, é um modelo que você pode usar com vários looks também, é um modelo leve, né? Então, está super em alta, super tendência, os modelos cristais. As cores também estão sendo vistas como nunca, tanto nas armações quanto nas lentes. Pode ter o cristal, o nude sim, mas tem muito colorido bacana também. Então, muito bordô esse vinho. Os tartarugas também que a gente fala, chama Demi, que todo mundo ama, adora. Então, as cores também, elas podem ser diversificadas. Os modelos tartaruga, bicolores, aviador, ainda tem um público cativo. Assim como as armações mais discretas, porém com estilo. Bom, nós já mostramos armações belíssimas, mas será que também já inventaram alguma solução maravilhosa para aquele problema que as pessoas estão enfrentando há cerca de um ano? A lente embaçada, justamente por conta do uso da máscara? A Isabel está aqui com a solução, né, Isabel? Já temos sim, já temos as planelas anti-embaçante. Então, essas planelas são especiais, é justamente para quem precisa utilizar o óculos durante muito tempo, junto com a máscara. Então, são planelas especiais que duram 500 aplicações, até 36 horas o efeito anti-embaçante. E é uma maravilha, para quem precisa usar, é perfeito. E aí tem a diferença, né, Isabel? Mostra para a gente. Aqui eu apliquei e nesta eu não apliquei. Então, é nítido e faz toda a diferença. De materiais leves, confortáveis, as armações passaram a ter mais de um propósito. Eles já foram sinônimo de incômodo, mas hoje são sinônimo de estilo. Tanto que muitas pessoas que não têm problema de visão usam os óculos também como um acessório de moda. Agora a gente vai para outra loja falar sobre que tipo de armação combina com o rosto. As universais são as transparentes. Comece com essa peça toda em acrílico, transparente. E o segundo modelinho também transparente no frontal, só que com a haste em metal rosé. E para quem tem o rosto redondo? Já os modelos quadrados são ideais para rostos arredondados. Eu trouxe dois modelos, um com acetato no frontal e a haste em metal. E o outro todo em metal rosé, que é uma peça super moderna e estilosa. E tem dicas também para rostos quadrados e retangulares. Já os redondos são ideais para rostos quadrados ou retangulares. Eu trouxe dois modelos que estão super em alta, pois remete aos anos 60. É uma peça mais vintage, moderna e estilosa. Então eu trouxe esse todo em metal dourado. E o outro com o frontal em acetato, que é uma peça mais marcante. E por último, o modelo para levantar o olhar. E não podia faltar eles que já são tendência há algum tempo, mas que agora estão com uma roupagem mais moderna, que é o estilo gatinho. Esse que eu estou usando, ele é todo em acetato colorido. E uma segunda opção, para quem é um pouquinho mais discreto, um gatinho na cor preta, com um detalhezinho aqui na haste em dourado.